No começo da sua fala aqui, o senhor fez, por exemplo, referência, e o senhor colocou o seguinte, que espera que a ordem democrática seja restabelecida, aí no final o senhor continua. Quem sabe o mandante do caso Marielle vai ser descoberto. O que motiva essa sua fala? No que o senhor pode falar de forma mais clara a comissão quando o senhor, e aí é bom lembrar, o senhor não falou essa frase apenas uma vez, 15 segundos. O senhor falou algumas vezes, que lhe levam, por exemplo, o senhor a ser motivado a falar exatamente isso. Quem sabe a gente chegue aos mandantes do caso Marielle, do assassinato brutal e terrível desta mulher, que foi um impacto não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Verdade. Senadora, a minha condução como governador não é interferir na investigação. Quando eu chamei os delegados que estavam à frente do caso Marielle, eu havia me comprometido com a família da Marielle, com a mãe, que eu inclusive recebi no Palácio Guanabara, que o governo do Estado faria de tudo para saber quem eram os executores e mandantes. Com dois meses de governo, em fevereiro, os executores da Marielle foram presos, porque na reunião que eu tive com os delegados, eu não tive acesso ao processo, não é meu papel como governador ter acesso à investigação, mas é meu papel como governador fazer com que a polícia funcione, assim como é meu papel fazer com que a saúde funcione. Eu perguntei aos delegados, o que vocês têm de elementos do ponto de vista de autoria e mandante? Os delegados disseram, nós temos os autores, eu não quero saber quem são, eu sugiro a vocês que fechem essa parte do inquérito e abram um novo inquérito, uma sugestão com experiência com o magistrado. E nessa nova fase, vocês vão encontrar quem é o mandante do crime. Quando se fez a prisão dos executores da Marielle, deu-se prosseguimento às investigações dos mandantes e chegou-se no porteiro. A partir dali, houve esse inquérito requisitado pelo ministro da Justiça, para, no meu entender, coagir a testemunha, que foi de fato coagida, ela não quis mais prestar o depoimento, e o meu impeachment foi na sequência de todos esses atos, e a polícia hoje, a investigação do caso Marielle caiu em Boa e Maria, no meu sentido. Na sua opinião, o seu impeachment é fruto da sua atuação em relação ao caso Marielle? Começou ali. Obrigado, senador. Muito obrigada, presidente. Obrigado, senador.